Mauro e Ellen, vieste aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto diante de toda a igreja, seus pais e padrinho e também diante do altar de Deus, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim, sim. Hoje tem festa no céu, tem festa aqui na terra, então eu convido cada um de nós que estamos aqui a partilhar este momento, momento único deste casal, desses jovens que estão aqui e que vieram buscar a bênção de Deus. Tchau! 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 Tchau!